Fala pessoal, hoje nós estamos aí com um recadinho, estamos com uma parceria bom, a Liga Magic e a Liga Magic, o site, está com uma promoção incrível, onde vocês podem concorrer a 80 kits de pré-lançamento de Dungeons & Dragons. E durante este mês de julho, a cada R$100 que você comprar pelo Marketplace da Liga Magic, você concorre com um cupom. Você vai estar concorrendo a um kit de pré-lançamento exatamente igual a esse aqui, então a cada R$100 em compras que você for fazer, utilizando o Marketplace. E utilizando o nosso código promocional Guma, na finalização da sua compra, você dobra as suas chances, né? Então, ou seja, se você tiver R$100 em compras e usar o código promocional Guma, você tem R$200 em cupom, ou R$250 que vira R$500. Aumenta demais aí as suas chances de ganhar. Então, resumindo, vocês ainda concorrem a um prêmio bem da hora e me ajudam demais, pois esses cupons aí vão também me ajudar muito a continuar criando conteúdo pra vocês. Mas Guma, eu não sei como é que eu faço compra no Marketplace. Calma que eu já te explico. Então, venha comigo aí que eu vou mostrar pra vocês exatamente o passo a passo pra vocês poderem fazer as suas comprinhas no site da Liga e ainda concorrer a essa incrível promoção. Vocês podem ir em Edições pra procurar a carta pela edição específica, né? Por exemplo, ah, eu quero uma carta que seja de Modern Horizons 2. Você clica aqui, daí você vai em cada carta que você quer especificamente e tem aqui o Marketplace. Você clica nesse Marketplace e ele vai te redirecionar. E pra você comprar pelo Marketplace, você tem que usar essa abinha verde aqui, né? O Comprar. Por exemplo, ó, aqui ó, Vault of Cards, Loja Apoiadora do Canal, tem. A gente pode clicar aqui, ó, já vai direto pro nosso carrinho, certo? Outra maneira de você poder comprar é você clicar exatamente aqui a carta que você quer. Por exemplo, ó, Dark Depths. Eu tô procurando Dark Depths. Vai mostrar pra você a carta do Dark Depths. Eu posso clicar aqui, ó, na aba Comprar, certo? Ela também foi pro carrinho. Depois vocês vão lá no carrinho de vocês. Aí aqui no seu carrinho, você pode ver, né, os produtos que você comprou. Você pode até colocar os cupons das lojas, né, que você tiver algum cupom pra ganhar algum descontinho. Você pode usar a opção de crédito, caso você tenha, né, e o cupom em cada determinada loja que você pegar, né? Aqui vocês colocam daí sim aquele código promocional que eu falei. Guma, onde duplica os cupons de sorteio aí pros bundles que vocês vão concorrer. Ou seja, né, no nosso caso é 101, daria um cupom, mas com o código promocional dá pra pegar dois cupons pro sorteio. Se a gente tivesse comprado, né, como eu comentei antes, 250 reais e usasse o nosso código promocional, daria uns 5 cupons, porque seria relacionado a 500 reais. Então eu espero que vocês tenham entendido aí. Os links vão ficar aí na descrição do vídeo. E boa sorte aí a todo mundo que estiver concorrendo. Fala rapaz, e hoje nós estamos aqui num vídeo, não é clickbait, eu já pensei muitas vezes em fazer um tipo de vídeo assim, como clickbait, mas dessa vez não é, eu juro. O vídeo não vai ser nenhum gameplay de Commander ainda, né, a gente não tem, eu não tenho como fazer ainda, mas em breve eu pretendo fazer. Se tudo der certo, teremos, tá? Mas esse vídeo aqui é mais pra falar sobre como, o que aconteceu pra, de repente, eu dar uma chance pro Commander e eu de fato gostar do Commander. Então, meio que é um formato que sim, muita gente me pergunta se eu gosto, eu respondi até pouco tempo que não, que não tinha interesse em jogar, que não é minha vibe, que eu prefiro jogar X1, e que tem vários motivos. Então a gente vai falar um pouco sobre Commander, sobre por que que eu não jogava, por que que agora talvez eu jogue, e talvez a gente fale um pouco sobre o meu comande, comande, comandante. Que eu às vezes chamo de Planinauta, então, se eu chamar o meu comandante de Planinauta, por que que eu não gostava de Commander? Número 1, eu não gostava de comandantes por causa do fato de ser sem cartas, e pra mim isso era meio ruim pra embaralhar, né. Primeiro momento quando eu ouvi que era sem cartas, há muitos anos atrás, eu achei da hora, pô, uma só de cada, sem cartas, só que daí na hora que tu pegava pra embaralhar era um saco, né, principalmente se for um deck que tem muito shuffle. E isso me incomodava muito, e daí depois eu comecei a não gostar disso, mas quando era X1, beleza. E outro motivo justamente era que tinha que jogar em 4 pessoas, e eu já ficava meio, 4 pessoas, pra que? Vai virar um jogo de war, eu não quero isso, eu não quero que seja um tabuleiro, eu quero só jogar X1, que daí eu posso fazer tudo sem a pessoa se sentir, como eu posso dizer, porque se você tá em 4 pessoas e eu ataco uma pessoa, ou faço de destruir alguma coisa dessa pessoa, ela vai se sentir, ah, você tá me destruindo, você porque não vai naquela ali, aquela pessoa ali que realmente é ameaça, porque tem muitas pessoas que acabam se ofendendo por o simples fato de você atacar com 1 barra 1, né. Então, isso era uma coisa que me incomodava bastante quando eu pensei em jogar com 4 pessoas. Mas resumindo, esses eram os dois principais, acho que motivos pra eu não gostar do formato, né. Então, você poder usar uma de cada já era um ponto positivo pra mim, ó, coisas que eu gosto do Commander. Você só pode usar uma de cada, você tem o Commander que as cores do seu deck tem que ser exatamente daquele nível, né. Então, eu acho da hora isso de você ter que montar um deck somente com aquelas cores. Outra coisa que, porque sem cartas é legal quando, depois que você já tá, tipo, com um pouco mais prático pra embaralhar aquele bolo gigante, é legal porque daí uma de cada, então, diminui a repetição de jogos. Uma coisa que tava me incomodando muito jogando formatos de 60 cartas é que quase todo deck vai 4, 4, 4, 4, 4, 4. E daí, então, os jogos ficam muito iguais, né, tu já sabe exatamente o que esperar. E o legal do Commander é que, justamente, os jogos eram diferentes. Tanto que, quando eu joguei na casa de amigos meus recentemente, então, as partidas, mesmo jogando com o mesmo deck, elas eram quase sempre muito diferentes. E isso foi o que me chamou mais atenção. E por isso que eu dei um pouco mais chance. Eu já tinha coisas, então, que eu gostava do Commander, coisas que eu não gostava do Commander. Mas é jogar na casa desses meus dois amigos que começaram a me mostrar um pouco mais o lado do Commander que eu não conhecia. Eu achava que, talvez, pra montar um comande... Um comande? Um comandante? Um comander? Que eu tivesse que gastar muito dinheiro e que demandaria, tipo, criaturas lendárias, essas coisas assim. Só que eles também jogavam o Pauper antigamente, e agora estão jogando só Commander, principalmente, na verdade. Até jogam de vez que mandam o Pauper. Eles começaram a falar, não, você consegue montar um deck baratinho. Tanto que provaram fazendo simplesmente pegando... Eu peguei minhas cartas de troca, que não eram só comuns, né? Porque eu tinha algumas cartas de troca que eu fui juntando com o tempo, abrindo boosters, indo em GP, jogando selados, né? Que eu jogava bastante selados no GP. Só que eu não tinha nenhumas raras absurdas. As raras absurdas, né? Que eram um pouco mais caras, eu já tinha vendido. Então, com essas cartas, eu ainda consegui montar um Commander que deu pra brincar legal nessa mesa, né? E, claro, de fato, o que mais me chamou atenção foi que um dos decks deles era de 30 reais e ele tinha só vocação em montar decks budget. Então, que é o Bruno, o Bruninho. O Lucian é o que jogava bastante Pauper com a gente e que me mostrou também que é possível jogar com esses decks baratos. Então, o Lucian e o Bruno são os dois amigos que me abriram os olhos na questão de como jogar Commander. Eu já tinha vários amigos que moravam em Tubarão, que já a gente jogava Commander quando eu ia lá. Eles tinham os decks bem bonitinhos também. Comentaram várias vezes sobre isso, só que eu nunca tinha me interessado tanto porque, de repente, eu gostava mais de assistir eles do que jogar. Mas, agora, jogando ali, eu acho que eu comecei a gostar bastante também. Talvez eu acho que naquela época de Tubarão também que eu jogava, eu já tinha até comentado com algumas pessoas aqui do canal, eu tinha gostado também. Só que eu acho que eles jogam com os comandantes mais, como eu posso dizer, eles tentam pimpar mais o deck, né? Deixar tudo com só o ring, tudo com Mana Vault, essas coisas assim. E, pra mim, isso parecia realmente que eu ia ter que montar um do Commander caro. Então, quando eu encontrei esse grupo agora, que é o Lucian e o Bruno, vocês vão conhecê-los mais em breve. Mas, eu vi que dá pra montar comandantes mais baratos, sem ter que ser essa coisa explosiva de Mana Sol Ring, sei lá, o clássico, né? Mana Sol Ring, Mana Sinete turno 1, que todo mundo já olha, meu Deus! Tudo bem que isso não é sinônimo de ganhar, mas você fica muito à frente. Apesar de o deck do Bruno também ser um deck bem forte, mas não é de um valor alto, é de 30 reais, ele tem que valorizar exatamente cada carta que ele quer. E eu achei muito da hora o jeito que ele comentou, né? Porque eu até vi algumas cartas que daria pra eu colocar no deck pra eu deixar, em vez de 30, 40 reais. Eu falei, pô, eu poderia botar esse terreninho aqui, não é tão caro, eu sei, eu realmente acho legal a ideia de ser budget. Mas você falou, não, não, eu quero 30, eu quero esticar o máximo possível do menor, que dá, mas que seja bem bom, porque eu quero poder chegar e falar assim, This is even not my final form, tá, né? Isso aqui não é nem a minha última forma, né? Não é a minha última transformação. Então, eu achei muito da hora essa ideia de o deck poder, tu ficar com medo daquele deck e ainda assim ele só tá, tipo, de boas. Ele não tá querendo arregaçar, ser a parada com um monte de fetch, um monte de dual absurda só pra, né, ostentar. E a gente percebe que no formato do comando, a dual, ela obviamente é melhor, mas ela não é necessária. Você consegue jogar só com terrenos básicos e, às vezes, uma guild gate ali pra dar aquela mana fixing, sabe? Principalmente no meu deck, que eu vou falar um pouco agora sobre, que é o deck da, que eu curiosamente chamo de Tatiana, mas é a comandante Tatiova. Por incrível que pareça, a única carta desse deck inteiro que eu tenho, do commander, que eu montei, a única carta que falta é justamente ela. Tô usando esse cara aqui como coringa, porque é azul e verde. Sim, é a Tatiova. Eu tinha, quando eu comecei a pensar num commander, né, seriamente, isso faz o quê? Dois, três meses? A única coisa que eu queria era que fosse azul e que pudesse comprar bastante carta. Então, azul, obviamente, é a cor de comprar carta, mas tem decks azuis que acho que não compram tanto a carta. Poderia ser um deck de Merfolk, Merfolk seria tipo um monte de bicho pra bater. Ela é um Merfolk, sim, mas a ideia é justamente tu poder rampar. Eu gosto também de rampar. Rampar eu acho legal, muitos terrenos, né? Eu odeio a carta do Uro, mas o Uro é exatamente tudo que eu gosto. Aqui, compra a carta, ganha vidinha e bota um terreno na mesa se você tiver, né? Então, vou mostrar meio que de relance, só pra vocês terem uma ideia de como é este deck. Vou pegar assim, acho que um pouquinho só. Então, ó, tá aqui mais ou menos. Eu vou deixar passando na tela, na real, a gente chegou. Ó, vou passar rapidão aqui, ó. Então, agora ele já tá mais finalizado. Ele não tava assim, né? Ele tem o combinho de Flicker no Drake. Tem um monte de carta banida do Pauper que eu tô usando, sim. Ó, aqui, ó, Mystic Sanctuary com Deprive, já tava até junto aqui, coincidentemente, por que será? Tem algumas coisas assim que... Ah, Guma, mas essa carta aqui é cara, como é que você tem? Eu tenho de ter aberto o Booster e não ter passado ainda, porque tem um monte de carta que, às vezes, eu encontro do nada numa caixa de sapato, perdida. Inclusive, tem um Garruque. Eu ontem mesmo, antes de gravar esse vídeo, que eu... Esse vídeo que vocês estão vendo do... Esse vídeo que vocês estão vendo aí de eu montando o deck, eu não tinha esse Garruque, mas eu lembrei que tava na minha caixinha de presentes. Teve uma vez que eu fui pra Brasília, teve o Garruque mesmo. Ele é o próprio Garruque, a gente chamou ele de Garruque lá. E ele me deu esse presente, que era um Garruque assinado. Olha, ele pegou e falou assim, ó, isso aqui é um presente pra ti. E ele, na época, eu jogava Commander, isso foi em 2017. Eu, na época, não gostava de Commander, mas eu gostava muito do Garruque. Ele me deu esse Garruque. Falei assim, alguma. Presente pra ti, cara. Tá escrito aqui, cadê o Homem Azul, que é na... Ele diz que é a parte quando o Garruque tá atrás da Liliana ou do Jace. Mas é quando ele foi amaldiçoado, alguma coisa assim. Ele tá atrás da Liliana, mas eu acho que ele sabe que o Jace que sabe onde a Liliana tá. Então ele fala, cadê o Homem Azul? Marlon. Então foi o Marlon da Asgard, na época, né? Que a gente foi na viagem na Asgard, eu, o André e o Tio Vini. Então o Marlon me deu essa carta de presente, cara. Olha só. E agora vai ter uma função. Obviamente, essa carta agora... Eu adoro o Garruque. Esse Garruque, né? Tanto que nos Vintage Cubes, quando eu posso, sempre pego essa carta pra botar no deck. Porque eu amo jogar de azul e verde. Azul e verde são uma das coisas que eu mais amo. Azul e vermelho também eu gosto bastante, mas... O azul e vermelho e azul e preto eu também gosto do mesmo jeito. Mas azul e verde eu amo pra jogar casualmente. Então outra coisa, falando em casualmente, que eu amo do Commander, que eu tenho gostado do Commander, é... Que você pode jogar casualmente. Porque jogar competitivamente... Eu sei que eu não sou... Eu sempre fui mais no meio, né? Eu não fui um cara muito casual, mas também nunca fui um cara competitivo. Eu nunca fui um Sanduba, um Batutinha, um Bolovo, um Ramuda. Mas também nunca fui um cara tipo... Sei lá... De Magic de Cozinha, né? Eu sempre quis, pelo menos... Se eu fosse jogar pra me divertir, eu pego um Deck Pauper contra um Deck Pauper dos dois, mais ou menos, no Tier 1 ou Tier 2. Jogando só pra treinar, né? E testar algumas coisas. Mas também nunca fui de ficar jogando liga toda hora. Jogava liga bem raramente. Tanto que agora eu parei de jogar as ligas, porque tava mais me estressando do que me divertindo, né? Então, o Commander a gente pode jogar nesse jeito, de uma maneira mais suave. Tem o Commander competitivo? Tem, mas isso aí eu não pretendo trazer nem jogar isso. O meu foco é... Commander pra se divertir e Commander Budget. Muita gente também falou, Commander Pauper. Pode ser que a gente traga vídeos de Commander Pauper, ou eu jogue algum Commander Pauper. Porém, o Pauper, as melhores cartas são azuis. Então, eu não sei se isso vai ser tão legal, porque daí os decks, os melhores decks... Não que eu queira realmente trazer os melhores decks, mas então... Vai ser aquele formato que a gente sabe que só o azul vai ser mais predominante pra ser um deck da hora, sabe? Deve ter algum deck de outras cores, mas... Por enquanto, eu pretendo o Commander Budget. Então, vou usar algumas raras, que são mais baratas do que algumas cartas comuns, né? Tanto que eu tenho o Risk Study nesse deck aqui, mas era do Pauper que eu peguei há muito tempo atrás. Que era pra jogar Pauper. Só que ele tá caro agora, mas só que tá no deck, porque é uma carta boa de Commander. Mas assim, eu tinha pego pro Pauper, né? Então, esse deck aqui, se vocês quiserem, eu deixo disponibilizada a lista pra vocês. A gente tava até montando no Magic Online. Não pretendo trazer Magic Online 4 jogadores e tal. É bem raro, vai ser raro. A minha ideia é Commander, físico, 4 pessoas e Budget. Certo? Essa é a ideia. Esse vídeo aqui é pra ser curtinho, já tá com 3 minutos. Eu vou cortar algumas coisas, mas... Tô mostrando aí, mais ou menos, no fundo, a gente montando o meu deck. Então, cartas que você olhar e falar... Nossa, essa carta é muito cara. Foi coisas que eu ganhei, ou foi booster, ou coisas que eu abri em selados de GP. Ou coisas antigas que eu tinha guardado aqui, eu não lembrava que eu tinha, mas eu achei. Esse deck aqui, eu gastei o total de 0 reais. 0 reais dele, né? Então, essa caixinha aqui também eu ganhei. Então, essa é basicamente a ideia de como eu quero fazer o Commander, né? Eu pretendo, com meus amigos, fazer uns vídeos de Commander físico. Eles estavam afim de gravar, né? O Lucien e o Bruno, a dupla dinâmica aí. Vulgo, né? A gente chama eles de Bruninho e de Jesus, mas é o Lucien e o Bruno. E a gente pretende gravar vídeos de gameplay, mais ou menos, ao estilo do canal I Hate Your Deck. Eu já conheci o canal Command Zone. Enfim, não me entenda mal. Eu gosto muito do Command Zone. Eu assisti a eles até. Mas eu prefiro o estilo do I Hate Your Deck, que é um pouco menos edição, né? A gente não quer fazer com todos esses efeitos, apesar de ser muito da hora. Mas a minha ideia é ser uma coisa que eu possa fazer mais rápido e mais prático. E que também fique legal. Então, a gente pretende só botar as imagens das cartas, quando alguém jogar a carta. E, claro, ter os pontos de vida. Mas como tem o do celular no meio, facilita pra todo mundo. Então, é uma coisa mais simples, né? Porque já vai ser bem trabalhoso pra fazer, já que são três câmeras e tal. Mas, resumindo, seria isso. E, além disso, o Command Zone, eu acho que eles têm muita... O Command Zone, eles tentam fazer politicagem demais. Não é uma coisa que eu gosto. E nem esses dois amigos meus, esse grupo de amigos que eu tenho. Então, e o jogo do I Hate Your Deck. É mais focado em fazer o seu. Às vezes, quando desesperadamente você precisa, daí sim, fazer uma aliança. Ou, ah, eu faço isso aqui se você fizer isso aqui. E, não toda hora, porque eu não gosto muito de... Que nem eu falei, eu não gosto de interagir com mais pessoas do que o X1. Porque se é X1, eu sei que eu só preciso ter que ganhar dessa pessoa. Eu não preciso ter que pedir pra ela fazer tal coisa pra eu ganhar. Não. Eu só foco em ganhar dessa pessoa. Com quatro pessoas é diferente. Você pode fazer alianças e tal. Não é proibido, né? A gente, às vezes, de vez em quando acaba acontecendo. Eu digo, pô, eu vou fazer isso aqui, isso aqui. Mas eu quero ajuda aqui. Mas é muito mais raro. Eu não gosto de ter que fazer isso. Eu só gosto simplesmente de fazer o meio e tentar ganhar. Óbvio que não a qualquer custo. Se não ganhei, beleza. Foi divertido. Consegui fazer meus negocinhos. Às vezes é um combo degenerado que o cara ganhou o turno 2. Não vou ficar chateado com isso. Porque, pelo menos, beleza. Eu posso embaralhar e começar de novo. Se ele ganhar 100 pro turno 2, a gente percebe que, obviamente, tá, beleza. Ele é o alvo. A gente vai tentar bater nele. Tanto que o Bruninho, quando ele joga com o deck que é o mais opressor dele, que é o Not Even My Final Form, que é o deck de 30 reais, que, incrivelmente, é o deck que é um dos mais opressores da mesa, a gente sabe. Não, a gente tem que bater nele. E ele tá de boa com isso. Porque ele sabe que, né, ele não vai ficar chateado, droga. Todo mundo tá focando em mim porque eu sou o alvo aqui. Não, ele sabe que o deck dele, se deixar ele sozinho, ele ganha tranquilamente. Então, tem o bom senso também. Eu tinha a ideia errada de que, talvez, as pessoas iam se ofender de eu simplesmente bater com o meu 1 barra 1. O meu Lando What Else. 1 barra 1. Mas, não, a pessoa, se ela tiver... É que nem a gente tava falando na live, né. É um negócio pro commander é, realmente, encontrar o seu grupo ideal. Deve ter pessoas que não são legais de jogar commander. Então, daí, você simplesmente evita jogar com essa pessoa, né. Não tô dizendo que talvez eu sou a melhor pessoa do mundo pra jogar commander. Às vezes, talvez eu seja um chato, mas eles não sabem ou não perceberam ainda. Mas, eu acho que eu encontrei um grupo perfeito pra mim. Pelo meu estilo de jogo, que eu gostei. Então, eles estavam afim de gravar vídeos e veio acalhar que eu gravo vídeos. Só que eu sou meio chato pra gravar vídeos, no sentido de eu quero uma coisa muito bem feita. Então, talvez não saiam esses vídeos do jeito que eu quero. Então, talvez eu não poste. Porque eu quero, fazendo o estilo do I Hate Your Deck, mais ou menos como tá aparecendo aí na tela. Onde precisaria de, pelo menos, três câmeras. A gente consegue ter três câmeras. O problema é que, pra gravar elas, ou a gente vai ter que ter três computadores, ou notebooks. Ou três filmadoras, né. Pra você poder gravar certinho. Porque as partidas, às vezes, são mais longas. Então, algumas câmeras duram um pouco menos tempo pra fazer. Enfim, isso aí é um assunto pra outra história. Mas, a gente vai tentar gravar nesse molde. E que fica legal também. Tem o aspecto do microfone, pro som não sair zoado. Então, mas de modo geral, pelo menos, os gameplays de Commander, a distância que eu posso dizer assim, eu posso trazer jogando com o pessoal, com o meu deckzinho aqui, que só falta o Comandante. A Comandante, que é a Tatiana. É a única carta que falta, né. Mas isso aí eu acho que não é um problema. Eu vou comprar, obviamente. Ela é bem baratinha. Outro fator que eu teria escolhido ela também foi porque ela é incomum. Então, dá aquela sensação de, pô, meu Planned Outer. Meu Comandante! Ele não é essa carta absurdamente cara. Ele pode ser também um Comandante pra um Pauper, né. Já que eu acho que o Commander Pauper eles usam incomuns como Comandante. Então, dá pra fazer também. E seria bom nesse caso, né. Azul e verde, acho que são duas cores muito fortes pra você poder usar nesses Commanders mais budgets. E é isso. Eu não quero estender muito no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, mais novidades. Se tudo der certo, né. Eu não quero prometer coisas que não posso cumprir. Mas esse é o nosso plano principal. Fazer vídeos de Commander físico. Então, seria nós três mais um convidado. Se tivermos dois convidados, daí um de nós sai pra essas duas pessoas poderem jogar com a gente. E é isso. Em breve, quem sabe vocês conheçam eles. E a gente se divirta aí numa mesa, numa roda de Commander jogando fisicamente. Eu sei que a gente tá num período meio complicado. Mas a gente tá fazendo da maneira mais responsável possível. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Divulguei pros seus amigos que o Guma está prestes a fazer conteúdo de Commander. Na pior das hipóteses, a gente joga cada um em casa, né. No computadorzinho aí. Utilizando as webcams quando possível. Acho que é isso, então. Finalizar aqui o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Não foi clickbait, como vocês viram aí. E nos vemos aí, quem sabe, nos campeonatos de Commander. Mentira, nas partidas jogando Commander, beleza? O pessoal todo aí deve estar sem entender muito. Mas acho que deu pra resumir mais ou menos o porquê. Eu estou jogando Commander agora. Ok? Então, brigadão aí, galera. Um grande abraço. E falou!